Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma carne de músculo ao molho de vinho. Então aqui eu tenho 2 kg de músculo, eu já cortei mais grossinha, grossura de dois dedos. Eu vou usar 1 cálice de vinho tinto seco, vou usar 1 colher bem cheia de farinha de trigo, 3 dentes de alho, 5 pimenta com maria, porque minha pimenta não está ardendo muito. 1 colher de café de pimenta do reino, 1 colher de sopa de sal, a colher é bem rasa e vou usar salsinha e cebolinha que eu já tenho picado. Aqui na panela eu vou pôr 1 colher de óleo, colocar meu alho com a pimenta e vou refogar a sal. Gente, já está refogando, olha a cor que está ficando. Agora eu vou colocar o sal e a pimenta do reino e vou esperar refogar mais. Ó, a carne juntou um pouquinho de água, a gente vai esperar essa água secar para colocar outra água. Agora aqui, ó, eu gosto, já te colocar, vou colocar umas 3 colheres de cebolinha, ó. Minha cebolinha está congelada, gente, porque nessa correria, olha, congelada é perfeita, ó, fica bem soltinha. Eu comprei congelada, olha, gente, a panela minha já está bem queimadinha, ó. Agora eu vou colocar água quente e vou fechar na pressão. Vou colocar mais ou menos uns 4 copos de água, daqui 15 minutos eu olho. Gente, a carne já cozinhou, eu coloquei mais um mestante de água, voltei para a pressão. Agora eu vou tirar, ela está cozidinha, eu vou tirar ela aqui da panela. Tirei a carne da panela, olha lá, sobrou só aquela borra do fundo. Vou colocar uma colher de manteiga, gente, que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Vou esperar a manteiga derreter. Agora aqui, ó, vou colocar a farinha, esperar a farinha dar uma cozinhada. A farinha já cozinhou, eu vou entrar com a albina e vou mexer até desmachar. Gente, olha a consistência, já experimentei o sal. Olha como ficou, ó, eu vou desligar o fogo. Gente, ó, o molho está pronto, eu ajeitei a carne aqui na travessa. Vou jogar o molho por cima, ó. Olha que delícia que fica, gente. Vou colocar um pouco de molho aqui do lado. E com um pouquinho de salsinha. Salsinha está congelada, mas eu vou colocar por cima. Olha que delícia que fica, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.